Vamos para o jogo então pessoal, saída do Maguila, valendo vaga para ficar entre as 12 melhores equipes Minha amiga Dete, seja bem-vinda, direto de Valinhos Obrigado pela companhia Dete Vitor Fiomano, boa noite amigo Marcão, máquina da Bocha Brasileira, tamo junto Vitor Meu amigo Buiu, essa partida vai demorar mais de uma hora As outras duas passou de uma hora e meia pessoal Vamos lá, vamos para o jogo, Maguila, iniciando a partida Um pouquinho mais forte, a Bocha do Maguila, vai passar Rabiscou o Buim, passou um metro Facilitou a vida do nosso amigo Val, que já vai lá para matar o ponto E é perfeita a Bocha do Val Ponto no chão Ponto no chão, alunos do professor, o Maguila vai pontear sua segunda Bocha Perfeita agora a Bocha do Maguila, perfeita, colou no bolinho Colou no bolinho Nosso amigo Val, vem no Rafa Partiu Val, Rafa Vem de novo no Rafa, passou de novo Agora sim, pegou na boca Maguila, rafou a gaveta Não conseguiu, saiu com o bolinho Ponto no chão, lá do Val Maguila tem sua última Bocha para trás Parece que o Maguila vai encostar no bolinho para uma Exatamente Um ponto, iniciando a partida Um a zero para o Maguila Olha aí, meu amigo Boiú Apostando no Val Um a zero para o Maguila Bolinho aqui no limite Abriu um pouquinho A força é perfeita Facilitou a vida do Val Um pouquinho forte e passou Daqui de cima parece que passou Parece Ou não Fez? O ponto aí é cinza? Ponto então da Bocha cinza Vem Maguila no Rafa Partiu Maguila Rafa O parada de bola do Maguila Segunda Bocha do Val Não sei se segura Deixou duas Deixou duas no chão Val Vem para a sua terceira Bocha Ô Maguila Ô Maguila Ô Maguila Ô Maguila Fala que tá sendo cagado O rapaz Tá sendo cagado Tá sendo cagado Ô Esas, calma 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 aí Eu não posso apertar o peitinho Gritou Meu jogo inteiro De me coronar Terceira Bocha do Val Ficou curta Essa é a última Bocha do Val Se rabiscar é perfeita Só rabiscou Eu acho que deixou duas Deixou uma parece Parece Vai conferir aí o índio Não, não, não Beleza, beleza Não, viu Esas É só a palavra É só a palavra Ficou duas no chão do Maguila Maguila vai pontear pra três Vamos acompanhar nosso amigo Maguila ponteando Não sei se chega Vai faltar Vai faltar dois pontos mais Ah, tem mais uma, pessoal Desculpa, tem mais uma Tem mais uma Ainda pode fazer seis pontos Se trombar na dele aí Pode entrar com ela Essa é melhor de força Uma vai trazer Olha, pessoal Seis eu tô vendo Nem precisou medir Oito Oito para o Maguila Nove a zero, então Para o Maguila, pessoal Pessoal, não liguem os gritos É tudo amigo É tudo brincadeira É só gritos de amigos aí Que nem o nosso amigo Eli Que é o torcedor exclusivo da equipe alumínio São apenas brincadeiras Val Vem Val Vem Val No Rafa Bem Perfeito Val do Rafa Ou Rafa do Val, né Não podemos trocar as palavras Perfeição de Rafa do nosso amigo Val Maguila vai pontear a segunda bocha Bolinho curto Provavelmente vai ser quatro rafadas aí Ponteou mais curtinha Agora o Maguila Estrategicamente Matou o ponto Val Vem no Rafa Partiu Val Meia bola Trancando Perfeito Duas no chão Vai para a terceira bocha o Maguila Vamos ver o que ele vai fazer Se posicionou para Bolinho E bocha Vem no Rafa Maguila Partiu Maguila Só o Bolinho Só o Bolinho Ponto no chão lá do Maguila Uma bocha só Tem duas para trás o Val Rafa ao canto Lá o Val Pode achar o Bolinho Quase pegou Rafa ao meio Pensei que ele fosse no cantinho Bem jogada lá A bocha do Val Bolinho está aberto Na prancha Um pálmula Leonardo de Souza Seja bem-vindo Mandando um abraço Para o avô dele Christopher Matheus Mandando um abraço Para o avô dele Eu só não entendi o nome Aqui da bocha de alumínio Préjo Da bocha de alumínio É isso aí Leonardo Vamos ver o que vai fazer O Maguila Parece que vai bem no cantinho Lá com duas tábuas O Maguila Segurou o ponto Ponto no chão lá do Maguila As quatro amarelas jogadas O Val tem uma pra trás Tá nove a zero Para o Maguila Vamos ver o que vai fazer o Val O Val pode chegar ali O Val pode chegar ali Nunca curta Na cara da bocha amarela Fazer dois pontos Vamos ver se é isso que ele vai fazer Ele tá querendo rafar direto o Val Rafou a sua própria bosta Lá o Val E Gua Lula Parece que o ponto é cinza Parece Um ponto mais para o Maguila Então 10 a 0 hein Joe 10 a 0 para o Maguila Terceira partida decisiva Quem vencer Estará na próxima fase Entre os 12 melhores As 12 melhores equipes Dessa quarta Copa Ouro De Bocha Rafa Lúcio Politi Bem jogada a bosta do Maguila Um belo ponto de 40 E paralelo ao golinho Nosso amigo Val Vem no Rafa Partiu Val Rafou Pegou meia bola Segurou Segurou Ponto no chão do Val Ponto no chão da bocha cinza do Val Ponteando de novo Maguila Um pouquinho mais curta Agora a segunda bosta do Maguila Val Vem no Rafa de novo No Rafa O Val Trancando Saiu com o doido Vem no Rafa Vamos no Rafa Rolou o canto Val Perfeita a bosta do Val Perfeita Defendeu com perfeição Ponto aí o Val Maguila tem duas bochas pra trás Vamos ver o que vai fazer lá o Maguila Bem jogada Muito bem jogada a bocha do Maguila Que espetáculo de bocha Com duas tábuas Saiu com o bolinho ali de lado E defendeu o ponto Ponto no chão do Maguila 10 a 0 no placar Para o Maguila Bocha amarela Ó pessoal os dois que mais gritam aqui ó Os dois que mais gritam estão namorando aqui agora Um beijando o outro ó Os dois que mais gritam Um de cada equipe É tudo amizade pessoal É tudo amizade É as brincadeiras Val Rafumil Perfeito Rafa do Val Perfeição de bocha do Val Duas no chão Fala Buiu Ó os dois namorando aqui Ó os dois namorando Um agarra o outro Um beijo o outro Ó lá Ó lá é namoro Os dois gritando E um namorando o outro Aqui ó pessoal Olha que coisa feia Ó o Maguila se posicionou pro Rafa Vou mostrar só a jogada Rafou o meio Maguila E segurou o ponto E agora o que você faz? Ei Ó o juiz O Betinho tá falando Que a bola tá na mão Eu vou bater no centro 11 a 0 para o Maguila Um ponto mais para o Maguila Ô Esdras Estão perguntando se tem pôquer Hoje Pôquer fechado hoje aqui Vou pegar o Ronaldão O Ronaldão tá ferrado Antes do ponto Aí ó Vai ter pôquer então Não sei se muito Ou pôquer Ponto atrasado no bolinho Ali no Maguila Nosso amigo Vai Rafa o Val Rafa o Val Trancado Belo Rafa do Val Ponto no chão 11 a 0 para o Maguila 11 a 0 para o Maguila 11 a 0 para o Maguila Segunda bocha do Maguila Atrasada de novo ali no bolinho Vem por Rafa o Val Rafa o Val Trancado Passou raspando o bolinho Na boca dela Duas no chão Maguila vai rafar bocha Partiu o Maguila No bolinho Ele cruzou a cancha Pensei que ele fosse na bola De novo o Maguila no Rafa Agora na bocha Vai pagar 6 o Maguila Vai pagar 6 o Maguila E aí você tá bom? E aí você tá bom? 6 pontos para o Val Pessoal 11 a 6 É então Boio Ele se posicionou aqui na canaleta A primeira Rafa pensei que ele fosse na bocha Ele cruzou tudo para ir no bolinho E aí na última foi na bocha Enfim 6 para o Val 11 a 6 no placar Val Ponteando 11 a 6 O que parecia que ia ser fácil Já mudou de história Maguila no Rafa Meia bola do Maguila Ponto no chão do Maguila 11 a 6 no placar Para o Maguila Segunda bocha do Val Passou um pouquinho Mas é um belo ponto Belo ponto Vem Maguila no Rafa Partiu Maguila Pegou firme Mas o ponto ficou do Val Vai pontear lá o Maguila Pouquinho curta A bosta do Maguila Não sei se faz o ponto Deixou o ponto Deixou o ponto no chão Deixou o ponto no chão Maguila Agora sim Matou o ponto Matou o ponto Maguila Vem no Rafa o Val Partiu o Val No Rafa Meia bola Perfeita Vem lá Vamos ver Desses Vamos ver É duas É duas Vamos Vamos confirmar Conferindo a arbitragem É uma só? É uma só ou duas? Tem duas? Vai pontear para seis pontos, então, o Val Val ponteou para seis, bem jogada a bosta do Val Vai pôr fogo Puxa a mão para o jogo 12 a 11, é isso? Puxa a mão para o jogo 12 a 11 no placar agora, 12 a 11 Que jogo 12 a 11 para o Val Val ponteando Bem jogada a bosta do Val Puxou um pouquinho para a direita Mas é um belo ponto, alinhado com o Lila Abre o Val Abre o Mar Ponto no chão do Maguila Valno Rafa, meia, mola, trancando É muita brincadeira, pessoal, fora de cancha, acaba atrapalhando todo mundo Vamos lá, vamos pro jogo Doze a onze pra bocha cinza Vai medir pra ver se é uma Uma só lá no ponto Se for uma, o Maguila vai no Rafa Com certeza, Rodrigo Vem no Rafa o Maguila, vamos acompanhar Partiu Maguila, Rafa, trancado Trancado e ficou com duas, parece Parece que tem duas no chão É a torcida, pessoal, a torcida quer ganhar no grito lá Olha lá, todo mundo gritando ali Mas é tudo amigo, pessoal, é tudo amigo É só gozação de um do outro O Val vai rafar a bocha da canaleta Partiu o Val, Rafa, parada de bola do Val Trancou e ficou com um belo ponto lá o Val Vantagem de bocha do Maguila, que tem duas pra trás Vem no Rafa o Maguila, vamos acompanhar Partiu Maguila no Rafa Parada de bola do Maguila Olha, pessoal, parece duas, parece que é certeza Parece Que loucura, que loucura Vai medir lá pra ver se são duas ou três Rapaz, é duas, cabaneira É duas Tem duas bochas no ponto do Maguila Jogo pensado aí Parecendo xadrez aqui Só não parece xadrez nos gritos Vamos ver o que vai fazer o Val Vai pontear lá o Val Pontear na direção da bocha do Maguila Pontear no chão do Val Pontear no chão do Val O Maguila vai pro Rafa de todo jeito Acredito eu 12 a 11 para o Val Maguila vem no Rafa Se trancar no chão do Val Se trancar limpa, pode ir a 17 Maguila Vem no Rafa Partiu Maguila, Rafa Opa, parada de bola do Maguila Vai ter que medir de novo lá, pessoal Vai ter que medir de novo, duas é certeza, medida pra seis Pegou muito bem o Rafa Maguila Um espetáculo de Rafa do Maguila Como é o grito de guerra do alumínio Esse é o Eli, pessoal Esse é o Eli, brincalhão Amigo de todos Todo mundo respeita Porque ele faz esses gritos Mas na mais pura amizade Sem desrespeitar Seis pontos para o Maguila Que vai a 17 17 a 12 para o Maguila Que jogo, senhores Que jogo Senhoras e senhores Eli Bim, bim Mandando abraço pra você, Eli Balim, bolim no limite Aqui na canaleta esquerda Direita, aliás Canaleta direita do jogador, né Esquerda minha aqui, né Esquerda nossa Bem jogada a bocha do Maguila Vai abrir um pouquinho Abriu um pouquinho Facilitou a vida do Val Meu amigo Carlos H. Simões Seja bem-vindo Marcão, boa noite Maguila tá bravo Olha, não sei se tá bravo Mas tá ganhando a partida 17 a 11 Bem jogada a bocha do Val Bem jogada Não chegou Faltou um pouquinho Pra matar o ponto Aí o Val 17 a 12 Para o Maguila O 18º ponto O 18º ponto está no chão 17 a 12 Para a bocha amarela Vai pontear de novo o Val Vai pontear Vai pontear Essa é melhor Essa é melhor Essa é a perfeita de força Chegou e matou o ponto Maguila deve vir no Rafa Vamos acompanhar 17 a 12 Para o Maguila Tem que passar o Rafa No meio das duas Ah, não vai Ah, vai Vem no Rafa Vem no Rafa Vamos acompanhar Partiu Maguila Bem no Rafa Essa pode balançar E trombar na dele Está abrindo Vai passar no meio Passou no meio Segurou o ponto Encobriu o Rafa Perfeita a bocha do Val Ô, Calão Pode deixar que eu mando sim Calão Pode deixar Deixa só terminar a partida Está 17 a 12 Valendo vaga Quem ganhar Vai para a próxima fase Da Copa Lúcio Da 4ª Copa Ouro De Bocha Rafa Lúcio Politi Vai pontear o Maguila Vamos ver se tem força Parece que é curta Ou não Não Trombou Olha, parece Parece que são duas Vai pontear de novo Maguila É a última bocha do Maguila Um pouquinho mais forte Não sei se vai segurar Segurou Segurou E tem um Rafa no canal Aí o Val E o Val Para fazer duas Ou três Agora está no chão Agora o Fred O que você vai fazer 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 Vamos ver o nosso amigo Val Se vai Rafa Vem no Rafa o Val Partiu Val Rafa Bem no Rafa Vamos ver se uma ou duas Parece que é uma só 17 a 13 17 a 13 Para o Maguila Que jogo Que jogo amigos E que gritos também Tem mais gritos do que jogo Pessoal que adora uma brincadeira Adora um berro Adora um grito Ponteando o nosso amigo Val 17 a 13 Para o Maguila Bem jogada a bosta do Val Bem jogada Paralelo ao Bolim Chaviou no Bolim Lá o Val Com certeza meu amigo Pericles Seja bem vindo companheiro Vamos ver o Maguila Partiu Maguila no Rafa Parada de bola do Maguila Direto de Pederneiras O melhor jogador de bocha De Pederneiras Disparado meu amigo Pericles Segunda bocha Bocha do Val É boa de novo Só balançou atrasada E passou Tamo junto meu amigo Pericles Terceira bocha do Val Agora sim Sem balanço Direto Direto É só força Vamos ver se segura Não segurou Não segurou Vai jogar a última Bocha do Val Vai pontear Tem que matar o ponto Para não perder A força é boa A força é boa Essa vai brigar pelo ponto Essa vai matar o ponto Acabou 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 Parece que segurou Parece que segurou Tem três bochas para trás O Maguila para finalizar a partida Ponto no chão Do Val Maguila vem no Rafa Partiu Maguila Rafa Parada de bola Do Maguila E venceu a partida O Maguila Dez oito Para o Maguila Treze Para o Val Vamos ligar Já Já